Essa moda já pegou, a batida é envolvente Junta todo mundo, pode vir dançar com a gente Pode dançar a vovó, pode dançar a titia Pode dançar a criançada, porque funk é alegria Se você não aprendeu, agora eu vou te ensinar Quando a VoxFest toca, é só você que acompanhar Se joga pra direita, se joga pra esquerda Balança o corpinho e depois mexe a cabeça Se joga pra direita, se joga pra esquerda Balança o corpinho e depois mexe a cabeça Essa moda já pegou, a batida é envolvente Junta todo mundo, pode vir dançar com a gente Pode dançar a vovó, pode dançar a titia Pode dançar a criançada, porque funk é alegria Se você não aprendeu, agora eu vou te ensinar Quando a VoxFest toca, é só você que acompanhar Se joga pra direita, se joga pra esquerda Balança o corpinho e depois mexe a cabeça Se joga pra direita, se joga pra esquerda Balança o corpinho e depois mexe a cabeça Se joga pra direita, se joga pra esquerda Se joga pra direita, se joga pra esquerda Balança o corpinho e depois mexe a cabeça Se joga pra direita, se joga pra esquerda Balança o corpinho e depois mexe a cabeça